Música 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 É isso, a gente traz de África, a gente traz dos terreiros, a nossa ancestralidade, dançar em roda, e a capoeira também é isso, esse movimento de resistência, o maracatu, o coco, a capoeira, o aconchete, né, e os nossos mais velhos, os nossos ancestrais, passam por gerações esse ensinamento pra gente. Música 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 Música